Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Eu sou Moisés Santos e estamos juntos mais uma vez para estudarmos a obra O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius. Estamos no final do capítulo 2, a obra messiânica de redenção é obra de educação, onde Pedro de Camargo vai finalizá-lo dizendo, como a educação da alma é objeto da vida, importa em resumir seus preceitos em palavras, aumentar tudo quanto for intelectual e elevado, lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos, iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo, amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade, a benevolência, tal o segredo da felicidade presente e futura, tal o dever, tal é a fé que Cristo legou à humanidade. O problema do Brasil, disse o saudoso e humanitário facultativo, doutor Miguel Couto, é um só, a educação. E para odiando o ilustre cientista Patrício, diremos nós, esse problema não é só do Brasil, é da humanidade, sendo o de cada um de nós, é o problema de todos, é o problema universal, por isso que é mediante a auto-educação que se processa a evolução dos seres livres, conscientes e racionais. Então veja meu caro ouvinte, que Pedro de Camargo está nos convidando a nos inserirmos nessa condição natural do ser coletivo, a coletividade humana, a sociedade como um todo. Enquanto houver problemas estabelecendo diretamente ou indiretamente a vida de outros, nós não estaremos na plenitude natural do exercício do progresso. Então enxergarmos-nos nós, dentro da humanidade, dentro da coletividade, é atender para si mesmo as palavras que Jesus vem nos ensinar, vamos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Para isso precisamos desenvolver esse amor, o amor pela verdade do bem do evangelho, da justiça do amor divino, para praticar a caridade. Sim, esse processo está diretamente relacionado à educação, à educação dos valores, tanto intelectos quanto morais. E ele parte da auto-educação. Mas o que vem a ser esse processo de educação, nessa visão de coletividade e de envolvimento, de responsabilidade de cada um? Vamos retirar esse véu. Retirando o véu Meu caro ouvinte, no livro dos espíritos, a questão 685, nós temos um comentário de Allan Kardec que vai nos ajudar a entender esse processo de educação. Allan Kardec escreve, não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho, encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso, no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Veja, meu caro ouvinte, que Allan Kardec já está trazendo para nós essa reflexão já há mais de 150 anos com o lançamento do Livro dos Espíritos. E Pedro de Camargo vem então corroborar, vem ratificar, vem confirmar que esse é o processo de construção do progresso, da felicidade e da manutenção natural de todos os nossos direitos. Allan Kardec escreve, esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Veja a proposta do codificador, do bom senso reencarnado. Está nos dizendo que tudo começa com os valores do espírito. Toda a construção do equilíbrio social, toda a luz da felicidade, de harmonia que possamos estabelecer de convívio dentro de cada um de nós, para então estabelecer condições naturais exteriores na sociedade, temos que buscar primeiro aquele reino que Jesus nos apontou, que se encontra dentro de nós. É a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então é assim, meu caro ouvinte, nós construímos os nossos hábitos. Eles se tornam automatizados, eles são realizados por nós às vezes de forma inconsciente e infelizmente muitas das vezes de forma inconsequente, porque quando vemos, já pronunciamos a palavra que não gostaríamos de ter pronunciado, já agimos e fizemos a escolha que nos arrependemos. É um automatismo da conduta que nós criamos em função da repetição de várias escolhas, mas nós podemos criar novos hábitos, como se estabelece a construção de uma nova cultura, não combatendo diretamente a cultura anterior ou antiga, mas fazendo nascer a nova. Assim também os hábitos, nós temos hábitos infelizes, nós temos condições de exteriorizar atitudes inconsequentes, às vezes do instinto inconscientes, mas que foram criadas por nós. Nós podemos aprender a nos enxergar, enxergar a nós mesmos, fazer um raio-x, ter a coragem de fazer do espelho o reflexo de nós mesmos, para então vermos a criatura que somos, a pessoa real que somos e reconhecendo sem baixar a autoestima, mas reconhecer aquele enfermo da alma que necessita de um médico. Esse médico é Jesus, criando novos hábitos, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos. Serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Está perguntando o codificador Allan Kardec. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Então veja que Allan Kardec está nos dando a receita do bom procedimento, das conquistas dos valores, dos hábitos felizes que nós podemos realizar em nossas vidas, meu caro ouvinte. Reconstruindo hábitos, realizando a reforma moral, fazendo nascer um homem novo dentro de nós. E aí fazer então com que os dias inevitáveis, penosos, de adversidades, de estímulos à coragem e ao crescimento, possam ser atravessados menos penosamente. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Veja como isto é profundo, meu caro ouvinte. A segurança da sociedade vem de uma ordem, vem de uma disciplina, vem de um exercício de trabalho que requer ações no bem. Com exercício da caridade, com exercício das propostas do Cristo em favor de minimizarmos o sofrimento alheio e também o nosso, das nossas necessidades mais íntimas. Para isso é preciso nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas e reconhecermos essa capacidade de promover um bem-estar, de curarmos a nós mesmos, através dessa educação que todos podemos realizar em nossas vidas. Vamos continuar com esse raciocínio no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, Obras de Pedro de Camargo. Estamos estudando o livro O Mestre na Educação, editora Federação Espírita Brasileira, autor Pedro de Camargo, Vinícius. E nesse último parágrafo do capítulo dois, ele vem nos convidar a essa reflexão profunda de mudanças de hábito, de realizarmos o processo natural da educação de espírito. E Allan Kardec vem nos presentear com esse raciocínio brilhante, de que toda a segurança, de que toda a capacidade de enxergarmos nos dias mais difíceis das nossas vidas, fazer brilhar a nossa luz e tornar o dia menos penoso, tirar mais proveito dessas adversidades para que o crescimento natural e a oportunidade de superação ocorra com todos nós, superando os desafios e aprendendo sempre. Nesse último parágrafo, Pedro de Camargo está falando também, meu caro ouvinte, sobre a caridade. Vamos reiterá-lo. Ele diz, iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo. O que é iniciar os semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo, meu caro ouvinte? É buscar na beleza natural da vida, nas fontes naturais dos valores humanos, nas expressões da arte, da música, da oportunidade da reflexão valorosa, do convívio saudável, da oportunidade de acolhermos aqueles com os quais nós temos o dever de oferecer as atitudes, os gestos de servir, de sermos úteis, de agir no bem, despertando então o belo. Amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade. Vamos voltar ao livro dos espíritos, quando nós temos lá caridade e amor ao próximo. É a pergunta 886 que Allan Kardec fez aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos responderam. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. É fácil decorar isso, meu caro ouvinte. É só lembrar da palavrinha BIP. É isso mesmo. BIP. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. É assim que Jesus entendia e entende o significado, o sentido de caridade. Benevolência para com todos. Vamos servir, vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos ser úteis. E indulgência para as imperfeições dos outros. Não vamos ficar desqualificando os outros, ou apontando erros, ou buscando imperfeições alheias e equívocos dos outros, porque nós estamos perdendo tempo em não enxergarmos a nós mesmos. Meu caro ouvinte, há tanto trabalho para ser feito em nós mesmos, que ficar apontando erros, buscando imperfeições alheias, buscando onde o próximo realizou um equívoco e enaltecendo o mal, é perda de tempo. Porque nós temos o tanto a olhar para nós e ganharmos tantos valores nessa proposta de mudança de hábitos, que ficar buscando no foco os erros dos outros, é falta de caridade. E o perdão das ofensas? O perdão é um exercício sublime que Jesus realizou para com todos nós. Quando recebeu a penalidade máxima de morte na cruz, ele perdoou a todos, pediu a Deus que nos perdoasse a todos, porque não sabíamos o que estavam fazendo. Veja que Jesus não está passando a mão na cabeça do equivocado, não está aprovando os erros da condenação, do exercício do mal, mas está se libertando desse mal. Está nos ensinando a vivermos livres de todo o mal que alguém deseja para nós. Então não vamos nos permitir as potencializações das ofensas, dos equívocos, das ações malévolas para conosco. Vamos nos libertar pelo evangelho. E aí Allan Kardec faz o comentário nessa pergunta 886 do livro dos Espíritos. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe a esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Aqui considerando, meu caro ouvinte, a condição temporária das funções profissionais, porque todos somos iguais perante Deus. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhes são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem, verdadeiramente bom, procura elevar os seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, vamos encontrar na doutrina, meu caro ouvinte, essas diretrizes libertadoras. Diretrizes libertadoras. Parafraseando Jesus Gonçalves. Meu caro ouvinte, você sabia que Jesus Gonçalves é amigo particular de Pedro de Camargo? Que Pedro de Camargo visitava Jesus Gonçalves quando ele esteve internado na colônia de Aymorés, superando os desafios da enfermidade da ranceníase? E Jesus Gonçalves escreve, no poema reencarnação, dentro do homem palpita um outro homem mais puro, ser que se bate e se agita para escapar do monturo. Uma lei que nunca erra, reencarnação, lei bendita, cada ser retorna à terra na lição que necessita. São versos do poeta das chagas redentoras, para nos libertar de todas as possibilidades superficiais de diferenças que momentaneamente vivenciamos para estimularmos os nossos crescimentos. Para isso precisamos, meu caro ouvinte, do conhecimento de si mesmo, para tirar de dentro de nós, esse homem novo. Foi o que Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre o conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É a pergunta 919 do livro dos espíritos. E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade, Volo, disse conhece-te a ti mesmo. Então é assim que nós vamos encontrar, nesse processo de auto-educação, estabelecendo este início, o do conhecimento de si mesmo. Vamos deixar para você, meu caro ouvinte, para o seu coração, a mensagem do mestre. Mensagem do Mestre No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63 O espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. É Jesus trazendo para nós o meu caro ouvinte. A vida natural de espírito é como devemos nos enxergar para realizarmos todo esse processo de auto-educação, de crescimento dos valores, dessa mensagem maior, da verdade, do belo, da luz que o Evangelho pode trazer para cada uma das nossas vidas. Enxergando-nos como espíritos vamos também nos apropriar dessa qualidade natural da imortalidade da alma. Somos espíritos imortais. Portanto, realizarmos a obra do bem é um investimento para a nossa saúde espiritual. Realizarmos o processo da educação moral é estabelecer o concurso natural de evolução, sendo agraciado pelas bênçãos do Pai, fortalecidos numa convicção que vão nos promover toda a predisposição para a renovação dos nossos hábitos com Jesus, fazendo nascer o homem novo em nossas vidas. Receba muita luz e paz em sua vida hoje sempre, meu caro ouvinte, no seu lar, no seu trabalho, na oportunidade em que você realiza a obra de assistência do amor do Cristo em sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos